Fala pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma grande vitória que nós tivemos, foi noticiado agora há pouco pelo antagonista que a reforma que vai ser enviada pelo governo de Jair Bolsonaro, aí com seu ministro da Economia, Paulo Guedes, vai incluir deputados e senadores os políticos vão ter exatamente os mesmos direitos, vão ter exatamente os mesmos regimes previdenciários que o trabalhador da iniciativa privada então, mesma coisa que tem para o médico, para o engenheiro, para o professor, para o policial, vai ter também para deputados e para senadores a gente vinha batendo muito nessa tecla, muitas pessoas falavam que isso tornaria a reforma inviável porque os políticos não iam querer votar mas a gente vai votar sim, tem todo o meu apoio, tem muita gente boa também na Câmara dos Deputados e no Senado que eu sei que também está disposto a abrir mão dos próprios privilégios para fazer levar o país ao crescimento mais uma vez para a gente finalmente ter uma taxa de juros decente, para a gente ter um crescimento decente, um crescimento sustentável para a gente ter geração de emprego e renda e competição dos empresários para saber quem é que vai contratar os empregados vai faltar empregado para a quantidade de empregos que a gente vai conseguir gerar, caso que os empresários vão conseguir gerar afinal de contas o poder público não gera emprego nenhum, que os empresários vão conseguir gerar se a gente conseguir aprovar a reforma previdenciária, então estou bastante feliz com esse avanço fim de privilégios é uma das nossas palavras de ordem, uma das nossas frases de ordem na Câmara dos Deputados, para mim, para parlamentares, diversos parlamentares do PSL, do Novo, de outros partidos também que nos apoiam, vocês devem ter visto aí também recentemente que eu publiquei que o deputado Jerônimo Gógen que é da bancada do MBL, abriu mão da sua aposentadoria de 33 mil reais, justamente para dar o exemplo acho que se a gente combate os privilégios do Ministério Público, do Judiciário, da Elite, do Funcionalismo Público a gente tem que começar abrindo mão dos nossos próprios e vamos votar sim na Câmara para acabar com o de todo mundo não basta só a gente abrir mão dos nossos, a gente tem que fazer com que isso acabe para todo mundo que não seja uma escolha individual do parlamentar ter essa aposentadoria ou não ter essa aposentadoria todo mundo tem que estar no mesmo regime, a reforma previdenciária tem que começar pela elite, pelos políticos e é justamente isso que está propondo o governo e tem todo o nosso apoio por isso a gente vai precisar muito da força de todos vocês para pressionar os parlamentares vocês podem ter certeza que vou estar aqui para expor os parlamentares que votarem a favor dos próprios privilégios que estiverem articulando a favor dos próprios privilégios, de aumento de salário, de aumento de aposentadoria e a gente vai precisar muito mais do que nunca da ajuda de vocês porque é difícil fazer os caras largarem o rosto, mesmo com a nova Câmara a gente ainda tem muita gente que defende os próprios privilégios mas é só a gente dar aquele empurrãozinho na opinião pública que vocês sempre nos ajudaram, que a gente consegue é isso aí, um forte abraço e até mais é isso aí